Olá a todos, eu sou o Proto Jogando Bonki. Desta vez nós iremos avançar pela fase atômica. Eu não quero ir para a fase de gravidade agora, porque ela deve dar problemas, então... Coisas atômicas vão ser melhor. Mas os hábitos pesquisadores continuam te distraindo, apresentando blocos nucleares. Com a ajuda desses dispositivos, você pode tomar tanto tempo quanto você precisa, porque você vai ser completamente invulnerável. O tempo é, na verdade, muito limitado. E, por último... A tecnologia nova, com o tempo vai aumentando o tempo. Um tom nenhum! Eu ia perguntar sobre o quão seguro é esse aparelho, mas... Plutônio? Yeah! Não me soa muito seguro, não. Tá, aqui não... Tá, tem um tempinho... Yeah! Não, tem um tempinho para mim poder... É... Chegar ali... E dar bom... Tá, mas a pergunta que eu faço é... Dá para acumular? Não necessariamente... Ih, deu tempo! Haha! Espera, não, acho que... O jogo queria exatamente que eu fizesse isso que eu estou falando. Ah... Eu... Não, eu não preciso de... Não, jogo, eu não preciso de... blocos nuclear para fazer um... Eu não preciso de blocos nuclear para fazer um... Eu não preciso de blocos nuclear para fazer um... Eu não preciso de blocos nuclear para fazer um corner. Eu sei fazer um corner, jogo. Pelo menos eu assumo que eu sei fazer um corner. Eu quero fazer. Pera, tem que pensar fora da caixa agora, porque tipo... Eu posso... Aquele corner, ele foi feito tipo... De maneira... Com um ou dois pixels para que... Seria impossível? Eu sinto que foi. Eu sinto que foi. Não, eu quero tentar, porque eu sou teimoso. Eu quero teimar. E tentar fazer... A droga do pulo. Será que eu estou... Sendo um gênio aqui? E salvar longe. Pelo amor de Deus. Um. Não, 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 não. Ok. Eu tinha uma tentativa e daí eu... Não vou fazer mais um corner. Vou ver o outro lado. Aquele, aquele eu estava apertado... De uma maneira mais... Impossível. Um. Eu não sei porque mais parte de mim assume que vai... Que vai ter alguma coisa se eu conseguir fazer o corner. Ah, não, não, é possível, é possível Ok, é um corner, eu que tô Sendo ruim de Needle mesmo Menos mal Eu que tô sendo ruim de Needle Ponto de jogação Não, acho que tipo Parece um corner, mas não é um corner Ah, que se dane Vamos parar de fazer Tentar fazer quebras E usar a droga do bloco Eu precisava checar Era inevitável A curiosidade matou o gato E a criança Ai Começou um tempo demais aqui com os blocos atômicos Pronto Parece o sentido de ter um audio kill Yo, é Metallic Maness Bem da hora, fim Fim do que? Fim da Essa é pra ser a última fase? Segure S Pra ver o quanto tempo que o bloco dura Oh Isso é legal Oh, é verdade Isso aqui é uma fábrica com plutônio Ok, nós estamos numa mãozinha da hora Muito da hora as partículazinhas ali Ok Agora é a corrida de coisas Ai da hora, dá pra ver tipo Seria legal se tipo Apertar o S Deixasse mostrando permanentemente Mas tudo bem Eu aceito do jeito que Oh, tá, 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 tá São partículas de plutônio É importante Lembrar disso Faz vendido Ah, isso é talvez Eu sujo a água? Ah, não Eu não sujo a água Mas tipo A água ela Purifica A dó de plutônio Não beba O resfriador Purificante Não porque é tóxico Mas porque É caro Fascinante Oh, e a água refrescante Vai durar Me dá tempo E aí, dou tempo Meu, tá amando isso aqui Oh, espinhos Espinhos purificantes Oh, isso é genial Oh, isso é brilhante Isso é brilhante Tô tomando Espinhos agora Se tornam Se tornam aliados E barra Coisa Ah, pera Fiz besteira Aquilo ali Dura dois Segundos Não, quase Três segundos Só isso Até uma coisa Subindo aqui em cima Subindo aqui em cima Incrível Mas eu não posso chegar Tá Verdade Porque eu preciso Ficar de olho Pra ver se vai ter Alguma Moeda Ali não dava Pra acessar Tudo bem Ou pelo mal É, não Pior que tá tipo Cheio de partículas Ali Então não dá pra mim Atravessar com Mesmo purificado É, só tem O único caminho Que tem É por baixo Vamos lá Ok Será que dá pra passar Pelo segundo Spin ali Hum, não Não dá Mas dá pra tipo Você preparar Não Eu tô tentando desviar Dos negócios de Espinho De água Pensa aqui Desvia Das coisas Uh, isso é um Platform Jumping Oh, isso é Da hora É secretamente Um Platform Jumping Ali Isso é maneiro Só que com Formal de Triângulo Isso aqui é de uma Criatividade Nível Jump De fato A única coisa É que tipo Eu tenho que me adequar Para a física De água Ao invés De tipo Só manter A coisa Ser a coisa Normal Tem que esperar Um pouquinho Eu tô falhando Em fazer isso Vai na calma Ah, é legal Que tipo Eu insisto Em ir pra frente E bater Com a cara No espinho Com um bobo E acalmar Os ânimos E tudo mais Aí Nice Ah, tá Eu não posso Ir por ali Ah, eu posso Por ali Eu irei por ali Tá, corrida E dali eu vou Pelo rio De fluidos verdes Ali Esse jogo adora fazer Design baseado em Correr De um lado pro outro E eu sou Particularmente fã De como ele faz isso Bem E ver como eu digo E é Agora eu estou Fugindo Da Do rio verde Que incrível Aquilo ali O deles é o melhor Olha, uma coisa que eu chequei Eu tava tentando pegar de novo Aquela Ver se tinha um segredo Na parte do Bonk Origins E Dá pra você passar naquela parte Sem ativar o botão Se você ficar bem na pontinha O que é incrível E tinha me dado um pouco de esperança Que Se eu alinhasse certinho Eu conseguiria alcançar naquela parte Mas Nah, não é o caso Eu não vi quanto tempo é Mas Eu vou assumir o pior Bom Dois Ah, pera Eu preciso errar Ah, ok Mas Água com Uh Água com Plutônio O que acontece Hum Ah Sai, sai, sai Beleza Hum Eu sempre me pergunto Se, tipo Dá pra você cair mais rápido Se Se você É Não Droga Se você É Ficar balançando De um lado pro outro Porque dá a sensação Que É possível Mas Eu nunca verifiquei Em um Negócio De Que mostra os seus movimentos Se é Verdade ou não Ok Agora eu preciso me concentrar Um pouquinho Porque Esse jogo Está sendo Bastante Fuleiro Tá vendo Não Aqui na real Acho que é a primeira vez Que, tipo Eu fico balançando De um lado pro outro E Eu não sinto Que eu estou caindo Mais rápido Isso aqui dá mais? Yeah Sabia Tá Mas Quanto a mais Que ele dá Bom Independente Ah Estou aflita Estou aflita Estou aflita Estou aflita Oh Ah tá Tá aqui Perfeito Oh Foi isso Sério Oh Maneiro E eu posso Bater Nesse bagulho De 40 Bloco Plutônico Adquirido Tá Hora da Exploração Porque Se o jogo Me deixou Um negócio De 40 segundos Ali É por algum Motivo Oh E esse motivo É só pra mim Sobreviver Aqui Faz sentido Eu estava esperando Que esse fosse O chefe Então nem sempre A fase termina Com o chefe Ok Acho que agora Vale dar uma Explorada Pela fase E ver Se a gente consegue Achar Alguma bendita De uma moeda Eu tava indo Pra ali Eu adoro Ir pra Au Nossa Entortar minha bunda Tentei em cima Do osso Fascinante Adoro quando o cox Ele fica Pulsando E doendo Eu Nossa Que dor Queita Eu tenho uma animação Onde o cara cai E ele quebra A bunda Fascinante Ah não Pera Ali é o lugar Pra você voltar Pro end Mas O que que tem No meio De tudo Aquilo ali É o que eu Me pergunto Acho Acho melhor Deixar as Revisitas Pra depois Que a gente Tiver Um pouco Mais De sustância Esporrar o 2 Deixa eu ver Se tem alguma coisa Acho que não Só liberou Aqui Não 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 Eu vou voltar A tentar Explorar Alguma coisa Nessa Não Mentira 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 Eu acho que Explorar Aqui Vamos Conversar Com O Zezinho Aqui E ver o que ele Quer dizer Pra gente Barulho Estrego Meu Deus É E Olá Amigo Veio falar Onde eu devo Ir Chegou Os blocos Que flipam Você vai Em um Eles fazem Push Ou melhor Eles fazem Piao Enfim Tem aquela Sala Cheio De Doubles Eu não Sei De onde Que ele Tá falando Peraí Não Eu quero te alimentar Eu não posso Alimentar ele Ok Tá Então a coisa De você Alimentar ele Era só Um É só Uma parte É Tá bom Eu tava Esperando Que Tipo Pudesse Ficar Alimentando Ele Daí Tipo Ele Teria Reações Mas Não Não é o caso Aliás Eu sinto Que também Você Se alimentar De você Vai ser Um final Que é Bem legal Será que Não Oh Pera Será que Eu posso Algum Gento Algum Gento Algum jeito Puxar Aquele Bloco Placar É Não Não Parece O caso Bom Acho Que isso É o suficiente Por um Episódio Então No próximo Episódio Eu vou Explorar Mais blocos Até lá